Ué, Moisés... Você é Moisés? Ué, a bicha agora... Vê o caminhão? Aí o caminhão pra não bater... Ué, o véio é o moleque... Ué, peça o moleque... Vota lá pra mim... Calma, calma, deita aí, moço! Caralho, filho... Puxa, pega água pra quem, bicho? Mas podia saber se tá fera... Ô, Pedro... Pega água aí, Pedro... Olha, puxa a gasolina... Caralho, véio... Olha, tem que puxar por causa da gasolina aí... É daqui, moleque... Tem que puxar por causa da gasolina... Olha, puxa por causa da gasolina... E é... Ai, velho... Puta que pariu... Puxa... 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 Grava acidente há dois minutos aqui, ó... Na avenida Frey Caneca, Jesus... Caminhão aqui... Bateu... Ô, Jesus amado... Meu Deus, o motorista tá ali ainda... Meu pai amado... Olha pra aí, gente... Agora... Ô, meu Jesus... A criança, meu Deus... A criança, Jesus... Ô, meu pai... Ô, meu Deus do céu... Ô, meu Deus do céu... Ô, a criancinha, Jesus... Meu pai... Olha pra ali... Meu Deus do céu, Jesus... Ô, meu Deus do céu... Ai, doido, velho... Criança, Jesus... Criancinha... Ai, doido, velho... Meu Deus do céu, vai, doido... Meu Deus do céu, vai, doido... Obrigado.